Escolhe o teu parque Quem não tiver também dança esta No Funaná ninguém leva a mão Misturar cachupa com um birimbá Entra na onda, dança da raça Faz-te explodir no ritmo crioula Mexe e aquece, pista o salão Solta a loucura, bate na palma da mão E quando toca o Funaná Vamos gritar Braços no ar E quando toca o Funaná Vamos gritar Braços no ar Escolhe o teu parque Hoje aqui há festa Quem não tiver também dança esta No Funaná ninguém leva a mão É só misturar cachupa com um birimbá Entra na onda, dança da raça Faz-te explodir no ritmo crioula Mexe e aquece, pista o salão Solta a loucura Solta a loucura, bate na palma da mão E quando toca o Funaná Vamos gritar Uê lê lê Braços no ar Xa-lá-lá Ai, 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 uê E quando toca o Funaná Vamos gritar Uê lê lê Braços no ar Xa-lá-lá Ai, ai, uê E quando toca o Funaná Vamos gritar Uê lê lê Braços no ar Xa-lá-lá Ai, ai, uê E quando toca o Funaná Vamos gritar Uê lê lê Braços no ar Xa-lá-lá Ai, ai, uê E quando toca o Funaná Vamos gritar Uê lê lê Braços no ar Xa-lá-lá Ai, ai, uê Xa-lá-lá Xa-lá-lá